Muito bem, a cada dia o nosso sinal digital vai estar chegando, já está chegando nas casas das pessoas aqui da nossa cidade. Nós estamos aqui na casa do nosso amigo Firmo e foi doado pelo nosso grande amigo empresário Osmap Tomba. Dois, né, conversores digital. Este aqui que nós vamos entregar para o Firmo agora. Olha aqui, Firmo. Está aqui o conversor digital, né, que foi doado pelo nosso grande amigo empresário Osmap. Essa pessoa é super bacana e é só agradecer agora, né? Eu agradeço Osmap Tomba, é muito conhecido comigo. Ele é muito amigo meu, graças a Deus, desde criança eu venho a dizer, sou muito amigo dele, dos irmãos dele. Eu agradeço muito o que ele está fazendo por mim, Deus ajuda ele, dê muita força, vontade, vida para ele trabalhar. Em nome de Jesus, Deus Pai, ele mais que me ajudar. Deus, nosso Senhor está olhando tudo na vida. Deus, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço muito o Pavão, muita família dele, Zezinho, todos eles, eu agradeço. Que foi o único homem que teve coragem de botar uma rádio adentro de Santa Helena. Muita coisa, muita coisa, o que ele fez era a rádio atoriação, ele botou essa aí agora para a FM, já botou essa aí digital e está dando muita prosperidade, muita saúde para todos nós. E ele é de ser muito feliz, muito feliz nas orações dele. Deus Pai, Filho e Santo. Amém. Beleza, então está aí Osmar Pitomba, um agradecimento, né? Valeu Osmar. A gente fica feliz, né Osmar? Em saber que as pessoas ficam felizes. O nosso grande amigo firme que recebeu aí do empresário Osmar Pitomba, né? E o sinal já está aqui. O Jazaias, que é o nosso técnico, né? Já colocou aqui, foi muito rápido, né Jazaias? Foi muito rapidinho para colocar aqui. Está aqui o sinal digital, já está chegando agora na casa do nosso grande amigo firme, através desse conversor que foi doado pelo nosso grande amigo Osmar Pitomba. E tem mais, ele doou não só esse aqui para o firme, tem mais um que nós vamos sortear aqui no nosso programa Balanço Geral hoje, está certo? Aqui no programa Balanço Geral nós vamos sortear mais um conversor digital. As pessoas vão ligar para o nosso programa dizendo qual a frequência em digital da TV Rio Turiaçu HDTV. É o 11.1 e nós vamos sortear aí em nome do empresário Osmar Pitomba, mais um conversor digital e que nós vamos entregar aí na casa do ganhador, se for aqui na sede, né? Porque pode ser do interior também. E a gente agradece aí ao Osmar, a parceria, os empresários também que quiserem doar conversores também, para a gente fazer aqui a mídia da pessoa ou da loja, né? É muito bom esse agradecimento, grande firme, que é uma pessoa que precisa receber o conversor digital doado pelo nosso amigo Osmar Tomba. Dois conversores, um ele doou aqui para o firme, nós vamos montar aqui na casa dele, e o outro que a gente vai sortear daqui a pouco aqui no nosso programa Balanço Geral. Mostra mais uma vez aqui o sinal digital já aqui na casa do firme, está recebendo aqui o sinal digital da TV Rio Turiaçu HDTV. Qualidade para você. Sistema Rio Turiaçu de Comunicação com a imagem dele, GESAÍAS. Bom, vamos lá.